Urgente! Maduro pode ser preso. É o que a ONU indica. A ONU também, ela publica o relatório das eleições da Venezuela. Sabe quem ficou pé da vida? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele começou a xingar todo mundo, dizendo que eles tinham prometido que esse documento seria sigiloso. Somente eles e o Maduro saberiam. Pô, pra que que eles iriam investigar a eleição? Pra que que eles iriam fiscalizar a eleição, aonde somente o Maduro e o pessoalzinho da ONU ficasse sabendo? Que coisa de doido! Pessoal, nós vamos falar, trazer pra vocês as últimas notícias do que está acontecendo na Venezuela. Não podemos parar de falar da Venezuela, porque falar de Venezuela é falar do Brasil. Então eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, deu o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga no grupo de WhatsApp, Telegram, vamos mostrar o que está acontecendo na Venezuela. Lembrando que, olha, o que está acontecendo na Venezuela está respingando no Brasil. Tem ditador na Venezuela que pode ser preso e olha que no Brasil também, hein? No Brasil também. Mas tem gente que acha que é mais fácil o Nicolás Maduro ser preso do que o Alexandre Maduro. Bom, isso aí é opinião de cada um. Mas vamos entrar direto do assunto. Primeiramente, eu quero botar um vídeo e mostrar pra você o desespero desse cara. Olha só o desespero dele. Eu vou tentar traduzir aqui pra você. Olha só. Basura sem palavras. Esse panel de esperto é um panel de basura sem palavras. Porque firmaram dizendo que o informe é privado e que somente o conheceria o poder eleitoral de Venezuela e o secretário-general de Naciones Unidas. Mas ele anuncia que o era público. Acabam de anunciá-lo. Aqui você vê ele desesperado, né? Agora vou traduzir pra você. Olha só. Uma basura sem palavras. Esse painel, né? O pessoal da ONU é um lixo sem palavras. É um painel de basura. É um painel de lixo. Palavras. Sem palavras. Por quê? Firmaram dizendo que o informe é privado. Eles assinaram dizendo que o relatório seria privado seria privado e somente o Tribunal Superior Eleitoral da Venezuela e eles ficariam sabendo. Ele não conheceria o poder eleitoral de Venezuela e o secretário-general de Naciones Unidas. Mas agora anunciaram que vão fazer público. Eles vão colocar isso a público. Meu amigo, o bicho tá pegando e o Nicolas Maduro está tirando o short pela cabeça. Porque ele não aguenta mais, né? Porque a pressão tá aí. Olha só. A ONU vai agora mostrar pra todo mundo o resultado. E isso é muito bom. Também vou falar sobre o Lula, né? A decisão do Lula de pedir o segundo turno. Uma coisa de maluco. E até mesmo o pessoal do Maduro já foi pra cima do Lula, né? O Lula levou umas porradas hoje. Vamos falar sobre isso também. Tem muita coisa acontecendo aqui. Vamos lá. Olha só, galera, vamos entender o que tá acontecendo? Olha o que diz aqui o relatório da ONU, primeiramente. Vamos lá no relatório da ONU. Olha o que diz aqui o jornal UOL, o Burrol, né? Sakamoto. ONU indica que Maduro pode ser preso por violência contra o povo. Aí você tem um vídeo aqui deles falando sobre isso. Não vou botar o vídeo. O alerta dado pela ONU é um sinal de que Nicolas Maduro pode ser preso por conta da repressão do clima de medo e das prisões arbitrárias da Venezuela após as eleições presenciais, afirmou o colunista Sakamoto. Blá, 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 blá. Então, o alto comissário da ONU deixa claro que há evidências gravíssimas de violações maciças e em série aos direitos humanos e que o governo Maduro pode vir a responder no sistema internacional por conta disso. Então, nós sabemos que os Estados Unidos já quer prender o Maduro. Nós sabemos que os Estados Unidos já falou há muito tempo. Mas, Fábio, qual a diferença dos Estados Unidos querer prender o Maduro e o Tribunal Internacional querer prender o Maduro? Você vê uma notícia, uma diferença muito simples. Vocês lembram quando o Lula queria levar para o Brasil o Maduro? O que que o Lula fez? O Lula levou. Por quê? Porque os Estados Unidos querem prender o Maduro. Mas o Maduro é visto pelos Estados Unidos como um drug lord, como um traficante de drogas. Então, os Estados Unidos não têm poder para prender alguém no Brasil. E o Brasil não precisa aceitar que os Estados Unidos querem prender o Maduro. Então, o Lula, protetor de bandido, ele protegeu o Nicolás Maduro. Nicolás Maduro foi no Brasil, foi tratado como um rei, mas os Estados Unidos não pôde prendê-lo. O Lula quis levar para o Brasil, quem mais? O Vladimir Putin. Mas o Putin, ele não pôde. Por quê? Porque aí já é diferente. Porque o Brasil é signatário desse acordo do Tribunal do Haia, o Tribunal Internacional. Então, se alguém é procurado pela justiça, pelo Tribunal do Haia, então o Brasil tem que efetuar essa prisão. O Brasil não tem escolha. Ou ele faz isso, ou o presidente pode se ferrar. Então, se o Maduro agora for colocado como criminoso e procurado pelo Tribunal Internacional, aí ele nunca mais pode pisar no Brasil. Claro que eu não vou dizer para você, porque a pergunta que nós temos é, Fábio, mas como é que a gente vai prender esse cara? Ótima pergunta. Como que vai ser preso? Então, a gente vai ter que analisar agora isso, como ele pode ser preso. Mas uma coisa é ser, no Brasil ele não pode mais, que já é algo melhor do que nada. Não vai mais para o Brasil. E aí, como que ele seria preso? Bom, claramente que ele não vai se entregar, claramente que também a ONU pode colocar uma pressão e essa pressão fazer com que o Maduro concorde com os acordos americanos, ou seja, entrega e pede asilo. Mas se ele continuar... Porque o problema é o seguinte, o Maduro pode dobrar essa aposta e ir para cima com tudo, e aí, meu amigo, ele vai acabar forçando uma intervenção, porque ninguém vai ficar vendo o Maduro causar uma chacina, um mar de sangue na Venezuela. Aí as pessoas, os países vão acabar entrando numa. Principalmente a ONU, que também está de olho. Então, existe essa possibilidade, sim, do Maduro ser preso ou sair de lá. Mas eu vou mostrar para vocês vários vídeos aqui do que está acontecendo. Vamos lá. Vamos tirar essa daqui. Vamos pegar alguns vídeos aqui para você entender o que está acontecendo aqui no caso do Maduro. Tem tanto vídeo aqui, cara, que eu não sei nem qual que é o vídeo que eu vou botar primeiro. Vamos ver aqui primeiro esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui me deixa muito triste, né? Porque, olha só, você vê aí a presença dos católicos, no caso do... Não sei se é um bispo, não sei se é um padre, mas aí da Igreja Católica visitando o Maduro. Nós criticamos o padre quando o padre cometeu alguns erros, né? Com todo respeito à Igreja Católica, com todo respeito a todos os católicos, porque nós não podemos misturar as coisas. Um padre ou um bispo que ele vai falar com o Maduro, da bênção ao Maduro, ele não necessariamente está representando o povo católico. Nós precisamos entender isso. Nós temos que ter muito cuidado. Eu falei outro dia na nossa live que o cristianismo é aquilo que segura o mundo para não cair nas trevas de vez. Então, o que acontece? Digamos assim que a fundação da liberdade, da liberdade do indivíduo, liberdade de expressão, está no cristianismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado em quando falar de um papa, falar de um bispo, de um padre, de um pastor, não generalizar. Nós estamos falando de um indivíduo que comete um erro porque ele tem uma ideologia de esquerda. Nós não estamos falando de uma igreja, entendeu? É bem diferente. Você é um católico, continue indo para a sua igreja, continue com a sua fé, mas certas lideranças não representam vocês. Mas olha só isso aqui, o cara veio falar com o Maduro. A esta hora, o presidente constitucional Nicolás Maduro Moros lidera esta agenda de trabalho que compartilhamos com todo o povo de Venezuela para receber no Salão Sol do Perú, no Palácio de Miraflores, com a mais cordial benvenida ao anuncio apostólico ante a República Bolivariana de Venezuela, o excelentíssimo senhor Monseñor Alberto Ortega Martins. Comparten a Jay com esta imagem histórica para compartilhar com todo o povo de Venezuela e do mundo. Neste apretão de mãos também se sella a hermandade. Saluda, Monseñor, a primeira combatente, a doutora Cília Flores de Maduro também. Então você vê aqui, cara, entendeu? O padre, o papa tem tanto poder para tirar essa mentira do Maduro, que ele finge ser cristão, ele finge acreditar em Deus e ele joga isso para cima do povo venezuelano, que deve ser muito católico também. Então ele inventa para as pessoas, mentem para as pessoas. Então nós precisávamos que esses padres, esses bispos fossem para cima dele e não ficassem apertando a mão dele. Mas vamos lá, vamos lá que tem muita coisa para a gente mostrar para você hoje. Vamos lá. O WhatsApp lhe entregou a los terroristas venezolanos, a la diabla esta demónia machado. Então ele diz que o WhatsApp entregou para os terroristas venezuelanos, aí ele chama a diabla essa, Corina Machado, chama ela de demónio. Terrorista e assassina. Chama ela de terrorista e assassina. Ele está terrorizando, ele está assassinando, mas diz que é ela. Ela diz que ela é uma fugida da justiça e também ele diz que o criminoso de guerra, o Gonzales que ganhou as eleições. Aí diz que os comanditos entregaram as bases de dados da Venezuela. Mentira, nada a que ver. Quem eres tu? Tu família? Tu amigos? De que hablas? De que não hablas? Aí ele vai, ele continua manipular as pessoas dizendo que a Marina Corina Machado é a inimiga da Venezuela. Então a jogada do ditador é essa, fazer uma classe como inimigo do povo, sempre dividindo. É o que o Lula faz, é o que o Alexandre Maduro faz, são as coisas que são feitas no Brasil e em todos os lugares do mundo. A divisão. Então ele está tentando dividir, falando que a Corina Machado está fazendo o que ele está fazendo. Quem matou foi ele, quem roubou foi ele, quem destruiu foi ele, mas ele diz que é ela. Ele diz que elas roubaram as informações das pessoas. Ninguém roubou a informação das pessoas. Ele que está fazendo tudo isso. Mas vamos lá que tem mais. Vamos lá que tem mais coisa para a gente mostrar aqui para você. Aí você vê que, por exemplo, o Lula, ele deu uma entrevista falando que ele vai querer fazer a segunda eleição. Deixa eu ver se eu encontro aqui para você. Peraí, 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 peraí. Tem muita coisa aqui. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. Bom, o Lula falou da eleição. Olha só o que foi respondido aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver aqui. Essa aqui. Vamos lá. E sobre Venezuela é um ataque permanente. Esse bloqueio de las cuentas tem que ver para que a voz do pueblo, a voz da revolución que sale por la via almaso, não se escuche. Essa é uma das razões fundamentais. Esse aqui é o vice-presidente do Maduro, tá? Fundamental. Hão bloqueado as cuentas do presidente, as cuentas de companheiros, aí ele tá falando dos ataques do Anonymous, que já bloqueou a conta do presidente, já bloqueou a conta dos companheiros. A juventude do partido da juventude do Venezuela foi terrível. Na rede X foi terrível. Persecuções, señalamientos, amenazas, amenazas diretas. Aí tá dizendo que tá sendo terrível, as ameaças, os ataques cibernéticos, tudo isso tá sendo terrível. E tua família vive lá? É o fascismo, pues, operando. E quem está detrás disso? La terrorista, Alias Lazayo. Aí diz que é o fascismo operando, mesmo as palavras usadas no Brasil, dizendo que tá por trás, claro, Corina Machado. Uma terrorista. Que é uma terrorista. Conocida nos baixos fondos, conhecida no mundo dos delinquentes, como Lazayo. Conocida no mundo dos delinquentes, de acordo com ele, né? Mas ele tem mais vídeos sobre isso. Olha só isso aqui. Vamos lá. Vamos lá, isso aqui. E aí tem mais de um estúpido, como você, nos ameaçou. E aqui está. Siga amenazando a Venezuela. Siga amenazando a Venezuela. Eu não sei quem é que é Francisco Mora, porque já lá oeste, é um organismo em desuso, né? Pero, eu vou dizer algo que dizem por aí. O que se mete com a Venezuela? Se seca. Se seca. Se seca, Francisco Mora. Não, não está amenazando, porque nós não comemos amenazas de nadie. De nadie. Aí ele diz que aquele que ameaça a Venezuela se ferra, e chama mais ou menos, mais uma vez, a Corina Machado de terrorista. Terrorista. Prófuga da justiça. Então, ele repete exatamente a mesma coisa que o Maduro falou. Diz que o Gonzales também é um terrorista. Chefe de grupos terroristas. Ele o assumiu como jefe. No 29 de julho, amenazaram a paz e a tranquilidade dos venezolanos e venezuelanas. Vão pagar a justiça. Aí ele diz que vão pagar para a justiça. Ou seja, ameaça eles. Agarra sua ameaça. Ou seja, vai partir para cima deles, de acordo com o que ele está falando aqui. Mas vamos lá, porque tem mais. Espera aí, deixa eu ver isso aqui. Vamos lá, tem mais. Vamos lá. Olha isso. Vocês. Porque era a simbologia que os gringos lhe disseram. E porque quem te conté? A demônia machado. Aí ele fala mais uma vez que a demônia machado e ele está dizendo que é a simbologia das estátuas, né? Que as pessoas destruíram as estátuas. Jamais em seu cerebro quando o comandante Chávez lhe disse e lhe disse todos os dias em seu cerebro Águila no caza mosca. Demônia fascista. Águila no caza mosca. Dizendo que a Corina Machado é um demônio assassino. Tumbaste 20 estátuas. Se levantarão mil estátuas. Ele diz vocês derrubaram 20 estátuas nós iremos levantar mil estátuas para o Chávez. Você vê que ele gosta muito de desvalar do Chávez porque existe uma idolatria muito grande na Venezuela, o Chávez. Então as pessoas não gostam do Maduro mas eles amam o Chávez. E se ele idolatrar o Chávez as pessoas o vê como do seu lado. Mais ou menos isso. Mais uma vez aí o cabelo falando. Olha só. Aqui ele manda uma mensagem para o Lula. E estão falando de segundo turno. Mas a Constituição não prevê segundo turno. Vocês sabem que o imbecil do Lula ele quer um segundo turno. Só que a Constituição não prevê segundo turno. Então não vai haver segundo turno de acordo com a própria Venezuela. E está chamando o Lula de estúpido. Isso é uma estupidez falar em segundo turno. Outra eleição. Não tem segunda turno. Não se vai repetir as eleições porque quem ganhou aqui foi o Nicolás Maduro. E nós não vamos nos render Nós não vamos fazer a vontade do filhinho do papai e do mamãe. Ele está falando com o Lula. Não vamos. Não vamos. Não há forma. Olha só. Indo para cima do Lula. Indo para cima do Lula. Indo para cima do Lula. Vamos ver isso aqui. Terminou ali que o Executivo e o Legislativo precisam definir novos procedimentos para o pagamento das emendas impositivas. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui a gente vai falar no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. No próximo vídeo a gente pode falar sobre isso. Ah, é. Isso aqui. Olha só isso aqui também. Não vou botar tudo. Não vou botar só um pedacinho para você entender. Olha isso aqui. Soares, essa possibilidade de um eventual segundo turno sequer existe na legislação venezuelana. Então você vê, a proposta por segundo turno da Venezuela está na mesa de Lula. E o vice-presidente da Venezuela já xingou o Lula e falou que isso é uma estupidez. Isso é uma estupidez e isso não vai acontecer. Uma completa estupidez. Se tomar muito cuidado, ter muita cautela em relação a uma... Então é uma estupidez total. É uma estupidez total. E aqui, para a gente terminar, olha só o relatório. Para a gente terminar aqui, o relatório que está chocando o Nicolas Maduro. Vamos lá. Olha isso. ONU promete divulgar o relatório secreto sobre eleições da Venezuela. Você leu o que eu mostrei para você? Porque o cara ficou revoltado porque é uma coisa secreta ou deveria ser secreta. Só que será divulgado. Então ele não está nada contente com o que está acontecendo. Então isso aí está deixando ele muito revoltado sobre essa situação. Então vamos ler ali junto com você só um pedacinho para você entender aqui o que a gente está falando. Pera, deixa eu aumentar aqui para você ver melhor. Aí, vamos lá. Pessoal, dá o joinha se você não deu ainda. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal. A ONU prometeu divulgar um relatório secreto sobre as eleições da Venezuela produzida durante o pleito, ainda cercado de incertezas. Olha só isso aqui. Em meio de incertezas que cercam a reeleição de Nicolas Maduro, a Organização das Nações Unidas prometeu divulgar um relatório confidencial sobre as eleições no país. O anúncio foi feito nessa terça-feira, mas uma data para o documento venha a público não foi especificada. Quer dizer, não sabemos a data ainda. Segundo um dos porta-vozes do secretário-general da ONU, Antônio Guterres, o relatório foi feito por especialista de um painel eleitoral independente criado pela instituição para acompanhar o pleito realizado no último dia 28. Inicialmente, o documento com as recomendações da ONU para futuras eleições do país não seria divulgado. A instituição, no entanto, não informou as motivações que levaram à mudança de postura em relação ao relatório. Porra, o que mudou de postura é a roubalheira que aconteceu. Então, o cara da Venezuela, mostrei para você que ele está a pé da vida, querendo brigar, querendo rasgar, querendo lutar, mas a realidade é essa. A realidade é que eles roubaram as eleições e a ONU tem provas de que foi roubado. E agora o Lula? Como é que fica o Lula? Porque o Lula é aquele cara que diz eu só faço o que a ONU falar. Se a ONU falar, eu faço. Não é assim que o Lula sempre fala? Agora a ONU vai dizer que Maduro roubou as eleições. E o Lula? O Lula vai ficar de qual lado? É complicado. O Lula está cada vez mais complicado. O Brasil pegando fogo. Já, já, a gente volta a falar mais do Alexandre de Moraes e do Brasil. Mas lembra você, falar da Venezuela é falar do nosso Brasil. Entenda isso. Nós precisamos entender o que está no jogo. falar do Nicolas Maduro é falar do Alexandre Maduro. É a mesma coisa. Então compartilhe com seus amigos, dê o seu joinha. E nós temos um propósito, pessoal, de todos os dias levantar 300 reais. Se você puder ajudar a gente com o Pix, ou com o Super Chat, ou com a ajuda, faça isso a hora que você puder. Tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Vejo vocês às 15 horas no outro canal. Fábio Tom. Tchau, tchau, galera.